Cuidado, tem que cuidar Não está a dar isso? O que estás a fazer ao cão? Eu tenho que ter que cuidar Cuidado, tem que cuidar O que está a fazer? O que está a fazer? Não vai, tem que cuidar Não vai, tem que cuidar Oh, e outra coisa que fiz hoje Foi uma grande defesa de softball Estava a jogar um jogo Estava a fazer um jogo bem alto Eu estava a correr para trás e a dizer É minha, é minha, é minha Óscar, estou mesmo a gostar da tua história Obrigado Coitado do cão, filha Dá-lhe uma dentada, Hulk Isso Coitado do animal Coitado do cão Mariana Hulk, foge Amor, deixa o cão Deixa o cão descansar, filha Mariana Mariana Deixa o cão Foge o cão Foge Boa Tchau